Vai começar a sacanar Fecha os olhos agora e vai movimentando Imagina a cena, tô por cima, cavalgando Rebolando devagar, tu vai sentando Vai sentando Senta novinha Volta a suíça Eu sou na batida, tô tão bocheado Eu sou na batida, tô tão bocheado Eu sou na batida, tô tão bochado Eu tô balançando Um lado pro outro, no quarto, passando Dei a sala, com a loja, com a doce, balando É balando devagar, tu vai sentando, tu vai sentando RASGA MEU VINHO E ABRI SOFIA CHURAS VEM 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 Obrigado.